Da frota de veículos do Estado, 15% está com o IPVA vencido. A primeira ofensiva da Receita Estadual contra a inadimplência aconteceu nesta terça-feira na capital e em mais 14 cidades do interior. A Blitz do IPVA tem como objetivo recuperar os R$ 260 milhões que deixaram de entrar nos cofres públicos. A novidade na Blitz aqui em Porto Alegre é a utilização deste equipamento, conhecido como câmera OCR. Ela faz a leitura das placas em tempo real. A câmera permite a abordagem seletiva. A leitura das placas dos veículos acontece antes da passagem pela Blitz. Em seguida, é transmitido um sinal de alerta aos fiscais que estão na operação. Antes a gente tinha que digitar todo esse processo aqui para saber qual era o veículo. Agora, automático, a gente já pode... Agora, piscou ali, passou um celta lá atrás nas câmeras. Com licenciamento vencido e IPVA vencido. Então, esse celta vai separado aqui daqui um pouco. Nós estamos com um pouco de engarrafamento. Quando ele chegar aqui, ele já entra para a Blitz porque está licenciamento vencido. Esse sistema já está implantado desde o início do dia 6 deste mês. E além de operações de IPVA que a gente tem feito, nós já estamos capturando em torno de 120 mil veículos por dia. Esses veículos são capturados em diversas praças onde temos infraestrutura de captura de câmera. Gerando em torno de 5 mil notificações para nós por dia. Que a gente está em teste, né? E estamos preparando o sistema nesse mês de junho para uma integração com a segurança pública. Esse mesmo sistema que nós estamos usando hoje aqui para IPVA e para não licenciado. A segurança pública vai usar o sistema da receita estadual para controle de furto e roubo ou para operações de inteligência. E aí Legenda Adriana Zanotto